Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vlog É um vlog, né? É, vlog Como vi, né? Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês Agora são 3 horas, eu vou na Ikea E vou comprar algumas coisas lá que eu preciso E tá um frio, gente, tá um frio Eu vou mostrar um pouquinho aqui do tempo, do mau tempo que tá Céu todo cinza Vou virar aqui a câmera pra ele Olha só o tempo, céu cinza Às vezes toda hora tá churiscando Ah, sabe aquelas barreiras que vocês estão vendo ali, ó, de pedra? Vem? Ó, a gente vai passar por elas aqui Aqui, aqui, isso, são essas mesmo Então, isso são barreiras anti-tanks Que na Segunda Guerra Mundial eles colocaram pros tanques da Holanda não invadirem a Alemanha Bom, a gente já tá chegando aqui na Ikea Olha que gigante que é, gente Enorme Um grande lugar é aqui Um grande lugar é aqui Tão moleque Tão moleque Eu morso de hoje, acho que é que é menos 24 anos Tão moleque Teni, dão moleque Tão moleque Tão moleque Tão moleque Tão moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preguiça. Mentira, eu tô na Ikea. Fala, Pink. Adoro. Sou super Pink. Todo mundo me olhando, gente. Olha essa que bonitinha. Porque a gente entra em um ambiente com 25 metros quadrados. Aqui, ó, eles fazem bem pequenininho, mas tudo bonitinho. Sofá. Aqui seria a sacadinha, a garandinha. Aqui um quarto. Cozinha. O banheiro. Essa sala tá bonitinha. Gente, olha esse quarto, que sonho. Pra guardar os sapatos. Ah, tem o banheiro aqui também, ó. E esse espelho. Olha esse que fofo. E vocês reconhecem essa penteadeira? É a minha, gente. Igualzinha. Eu comprei aqui na loja. Linda, né? Pega uma pausa pra tomar um café. Tem uma área enorme aqui de restaurante e café. E eu peguei uma torta de frutas vermelhas. Tem frambuesa, tem blueberry. E é tipo assim, uma massa do cheesecake, sabe? Uma coisa bem esparasiva. Aí eu peguei leite com café, que é o latte macchiato. Vieram umas bolachinhas de maçã. É uma delícia essa bolachinha. E meu marido pediu... Você pediu? Caputino. Pode falar, Caputino. Então, agora eu vou lanchar e depois eu vou mostrar a parte de baixo da Ikea pra vocês. Agora a gente vai descer. Aqui é a parte de travesseiro, embredom. As capas pra edredom. Porque aqui o edredom ele vem liso, né? Vem branquinho e daí você põe as capas. Antes das colas. Logo aqui já é a área de tapete. Ai, gente, eu tava pensando em pôr esse daqui de bolinha, ó. O que vocês acham no meu closet? Será que vai ficar legal? Aqui já é a parte de banheiro. Aqui já é a parte de banheiro. E eu tô pensando em comprar essas luzes pra colocar na minha penteadeira, ó. Tipo o camarim faz assim nas duas laterais, tá? Elas são brancas, então acho que vai ficar legal. Vou fazer a minha penteadeira. Esse daqui é muito legal, ó, gente. Ele é de carrinho. Pra botar maquiagem. Muito legal. Daí tem isso de madeira também. E aqui é a parte de banhozes. E aqui é a parte de banhozes. Gente, olha que legal esse lustre. Eu já tinha mostrado no Insta, mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Ó. Olá. Ele tá quebrado. Vou mostrar esse daqui, ó. Puxa aqui. Puxa, olha lá, chum. Aí tem esses espelhinhos. Olha que lindo, gente. Esse redondinho aqui. Bom, gente, já acabou. Já comprei tudo que eu tinha que comprar. Tá bastante frio aqui. E eu vou pra casa. Tô procurando carro. E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Cheguei em casa. E como eu falei pra vocês, eu comprei pouca coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Eu comprei mais algumas coisas da cozinha mesmo que tava faltando. E umas prateleiras que eu vou colocar lá embaixo. As prateleiras acho que ninguém quer ver. Eu comprei esses ganchinhos aqui, ó. Eu tinha comprado errado. Que é pra prender isso daqui, ó. Tá vendo? Aí eu tive que comprar os mais compridinhos. Porque não tinha dado certo. Eu queria mesmo é colocar meus temperinhos. Aqui eu tenho salsinha. Daí a ideia era essa. Colocar salsinha aqui. E o manjericão. Assim. E mais um temperinho ainda que eu vou comprar. Aqui eu já coloquei meus temperinhos, azeite. E daí eu comprei... Eu achei esse potinho bonito. Eu vou colocar meus lip liner, meus lápis de boca. E foi isso, gente. Não foi muita coisa, mas... Era o que eu tava precisando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse mini, mini vlog. E... Desculpa. Eu gravei tudo no iPhone. E... Eu sei que a qualidade não ficou legal. Mas... Foi... A minha câmera que grava em HD. Ela tá com a bateria saindo. Então... Descarrega logo. E aí eu ia ficar na mão. Então, um super beijo pra todo mundo. E até o próximo. Tchau.